O que tem o sol até o meio da roda Fazendo do leito a gente dançar O que tem o sol até o meio da roda Fazendo do leito a gente dançar O que tem o sol até o meio da roda Fazendo do leito a gente dançar O que tem o sol até o meio da roda Fazendo do leito a gente dançar Fazendo do leito a gente dançar Ai, ai, ai